Música Você tem que atingir metas, colheitas, tudo, aí a gente colhia às vezes 80, que era o mínimo que eles pediam. Mas você tem um salário de mil, mil e quinhentos, até mil e setecentos reais, você tem que colher 150 caixinhas por dia. Era forçado, para você poder atingir um salário base. Música Essas pessoas são exploradas no sistema de produtividade, para que eles tenham uma condição de fazer um salário minimamente possível para a sobrevivência deles e dos seus familiares. O que acontece é que aqui é o seguinte, tem a forma de produção. Isso aqui se coloca como o ganho médio, porque é por caixa colhida, por exemplo. E aí essas pessoas, para fazer um salário digno, eles têm que trabalhar até a sua exaustão. Olha, era por produção, a gente colhia, né? E às vezes ficava faltando na produção da gente, tinha que ter uma boa produção. Antigamente você ganhava dinheiro. Hoje tem um mundo de coisas aí que os caras tiram do trabalhador, entendeu? Hoje, por exemplo, perdemos a hora em time, perdemos a hora extra que o governo presta a querem tirar também, entendeu? Tem um monte de coisa aí que os condomínios não estão pagando mais, entendeu? E antigamente pagavam, entendeu? Essas pessoas têm uma vida muito precária. Eles não têm acesso a muita coisa. É impossível uma família de quatro pessoas sobreviver com salário de vência. Não tem como. Ele vai ter que pensar o seguinte, ou eu pago o aluguel ou eu compro arroz e feijão para colocar para a família. Legenda Adriana Zanotto